Minha vida de abobrinha É difícil dar uma sinopse desse filme Porque eu posso falar alguma coisa que pode Estragar a surpresa dele Então eu vou dar a sinopse da maneira mais resumida possível Que é a história sobre um menino de 9 anos Que depois da morte da mãe dele Ele é mandado para um orfanato E lá ele vai aprender junto com outros personagens A lidar com esse momento difícil de sua vida A primeira coisa que eu tenho para avisar É que não é exatamente Uma animação para crianças Eu sei que o nome é meio bobinho Parece ser um filme bem infantil Mas só pela sinopse vocês já devem ter percebido Que o tema ele é muito adulto E isso foi algo que me surpreendeu Porque eu não estava esperando Até por causa desse negócio do título De como que esse assunto que o filme aborda Ele é tão pesado Principalmente para uma criança Eu diria até que ele é um filme feito para pais Porque é até onde a mensagem principal dele se baseia Que é sobre crianças tendo que lidar Com os erros dos pais E amadurecer a partir disso Talvez seja um filme bem impactante Para quem é pai ou mãe Ou até quem teve problema aí com dead issues na vida e tal Ou com a família Parece até um pouco triste eu estar falando isso Mas é porque é assim que é a pegada do filme O design dos personagens até tem essa estética meio dark Esse diretor ele gosta de dar um ar muito surrealista para o filme Como você pode ver nos outros cursos que ele já produziu também Ele sempre tem essa pegada bem dark Lembra um pouco a pegada visual do Tim Burton E realmente esse visual ele encaixa com o tema que o filme está abordando De ser algo mais pesado, mais profundo E até é isso que me faz pensar Que ele é um filme que não consegue conversar bem com o público infantil E é até legal como é que o filme consegue equilibrar isso Porque por exemplo tem momentos em que os personagens estão discutindo Sobre coisas muito tristes que eles passaram na vida deles Mas também tem outros momentos onde aparece eles brincando Ou falando besteira que crianças falam E mostrando que apesar de tudo Aquilo ali ainda é a infância deles E até por isso vai ter muitas cenas que você vai ficar com mais afeição Por aqueles personagens Por estar vendo mais a história deles E até os personagens entre si também Ele é um filme que parece ter sido feito em baixíssimo orçamento É importante dizer isso porque é uma animação feita em stop motion Que é quando eles criam todo o cenário com algum material Tipo uma massinha assim, uma borracha Eles vão tirando foto de cada frame Pra compor ali a movimentação Que aí você coloca tudo em sequência e fica uma movimentação É um trabalho desgraçado de fazer É por isso que eu gosto tanto Porque eu fico imaginando o trabalho que aquelas pessoas tiveram pra fazer E a animação tem poucos cenários Muitas coisas ali se repetem bastante A gente vê poucos cenários novos Quando eles saem do orfanato, por exemplo Até porque o filme ele é bem curto Ele tem uma hora de filme Mas tudo isso é bem suficiente pro que ele conta Teve outra coisa que eu gostei também Que são as músicas do filme Que os personagens ouvem dentro do filme E tem uns sons esquisitos na música Como se fossem uns apitos Uns brinquedos de criança Isso é algo que eu acho que eles poderiam até ter explorado melhor Porque toca no máximo umas três músicas durante o filme Apesar dele ser bem curto Então dá pra entender porque toca pouca música Mas eu acho que isso também acrescenta mais pra dar essa cara de esquisito pro filme De ser algo mais pesado Em geral eu gostei do filme Eu não tava esperando que eles fossem fazer algo tão profundo assim Mas eu acho que eles foram muito corajosos Em terem feito uma animação que aborda esse tema Isso não é novidade Pelo menos no cinema francês Nas animações francesas Tem muita animação que tem temas bem adultos Não são animações feitas pra crianças At all assim Mas ele não é uma animação do tipo Disney, Pixar Ou Dreamworks que seja assim Até por isso eu acho que ele tem pouquíssimas chances De ganhar o prêmio de melhor animação no Oscar Porque ele daria um ótimo filme de drama Por exemplo E isso é algo que não justifica ele ser uma animação especificamente Ele poderia ser muito bem um filme em live action de drama Então quando você for assistir Minha Vida de Abobrinha Tenha bem em mente o tipo de filme que você vai assistir E se você for assistir ou se você já assistiu Minha Vida de Abobrinha Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme A iluminação tá meio esquisita porque eu mudei a mesa aqui Eu tô tendo que pôr a luz em outro lugar Mas eu acho que fica melhor assim porque não fica botando reflexo no box E ficam reclamando E é isso Se vocês tiverem sugestões do que eu posso fazer esse ano aqui no canal Vocês podem deixar nos comentários Eu vou tentar trazer coisas novas Mas por enquanto vai continuar só as críticas Eu vou tentar comentar da maioria dos filmes Que foram indicados pro Oscar agora que saiu a lista E é isso aí Se você não conheceu o canal e gostou do vídeo Se inscreva Compartilha ele com seus amigos Porque isso ajuda muito o canal a crescer E é isso Tchau 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 Tchau